Eu vou descer pro bailão Toda safada pra esquecer do meu ir Vou voltar pra cachorrada, não quero outra vida, não Voltei pra minha cama, sim, não me quisei Quero vira e piranha Quero virar e piranha Quero virar e piranha Quero virar e piranha Pode avisar que a mamãe tá de volta Que é sacanagem, eu chamo, tu brossa Funda da trabalho, vai pra cima, vai pra baixo 120 em cima da Tô renovando o contrato Assinei com a putaria Onde eu chego faço estrago Muito prazer, sou a Lia Fudei com a minha vez, já vai Eu vou descer pro bailão Toda safada, pra esquecer do meu ex Vou voltar pra cachorrada, não quero outra vida, não Voltei pra minha farmacê e não me quis ganhar Agora eu viro em piranha Funda, 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 f Boca, 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 Boca. Boca, Boca, Boca.